Música 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 Esperar o pessoal chegar Música A laís passou? Música 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 A bicicleta? A bicicleta é a terra estudantosa Quem quer que eu faça autostom Vocês duas, que dê a Jane? Ah é? Faz meia hora que eu estou parado aí, pô Meu infra está parado, assim não dá, pô Vamos ficar sem pontuação O meu andar ficou andando volta pra círculo ali, pô Põe o estrava no lenço, fica girando. Outro dia eu fui no correio e ele marcou 25 quilômetros lá dentro do correio. Podia voltar pro Guará, né? Omeral. Vou guiar o que a gente tá indo agora, na rotatória, fazendo a rotatória, assim, ó. Porra, eu não vi a ordem pelos mesmos aqui, mô, nem certeza a morte aqui na rotatória. Já fui pra campo, já voltei. Trava do que? Ele não desliga, ele fica ligado. Dorme, que salva no travesseiro. Ele gira pra cá, gira pra lá, gira pra cá, gira pra lá. Tá marcando. Na verdade, eu não uso pra isso. Brincadeira, brincadeira nossa. Tá passando bem consciente, né? Só que a semana passada eu dei demais, tá bom? Eu quase passei esse volto.